Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de UBAR, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC UBAR, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Mais uma vez a WebTVUAR está na assessoria de comunicação organizacional do 21º Batalhão de Polícia Militar. Estamos aqui com a subtenente Pompeia, ela que vai falar sobre uma operação realizada hoje pela Polícia Militar em várias cidades aqui da Zona da Mata. É a Operação Região Segura, que aqui UBAR produziu resultados muito importantes, não é isso, subtenente Pompeia? Isso mesmo, meu caro Washington, meus caros internautas, hoje está acontecendo a Operação Região Segura. Essa operação está acontecendo em toda a região de Juiz de Fora e nos batalhões que pertencem. Essa operação vai até as 24 horas de hoje. E em UBAR, essa operação começou às 6 horas da manhã, já cumprindo o mandado de busca e apreensão lá na localidade de UBARI, no sítio de UBARI. Em UBARI, portanto, a Polícia Militar fez a Operação Segura e os resultados vocês vão conhecer agora com a subtenente Pompeia. Isso mesmo, inclusive eu vou até ler a ocorrência para os nossos internautas. Nesta manhã, durante a realização da Operação Região Segura, foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido pelo meretíssimo juiz de direito, doutor Nilo Marques Martins Júnior, fundamentado em denúncias de furto de gado e porte de armas. Este mandado foi cumprido na residência de Renato Juliano de Paula, de 30 anos. Ele reside no sítio UBARI, zona rural de UBAR. Na casa, além de Renato, estava Douglas Duarte de Lana, de 20 anos, que portava um aparelho celular marca Quantum, MUV, que após consulta no sistema informatizado, através do seu e-mail, pôde-se verificar que se trata de objeto que havia sido furtado no dia 14 de março de 2018, em um salão de beleza na Avenida Senador Levindo Coedro. Fato que motivou a prisão de Douglas pelo crime de receptação. Ao ser procedidas buscas no interior da residência, foram encontrados, em uma gaveta do quarto do imóvel, uma bucha de substância análoga à maconha, que também teve a sua propriedade assumida por Douglas. Nas dependências do corral, pertencente ao sítio, em dois tambores de ração, foram localizados 22 barras de substância esverdeada análoga à maconha, que media aproximadamente 27 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 4 centímetros de espessura, embalados em fita crepe corbege. Ainda no corral, foi localizado um motor elétrico, utilizado para picar capim, que fora pintado recentemente, sem a plaqueta de identificação. Ao ser consultado nosso sistema informatizado, foram detectados dois furtos de motores elétricos do mesmo modelo, registrado no dia 10 de abril de 2018. Douglas Duarte de Lana foi preso em flagrante delito por receptação do aparelho do celular furtado. Renato Juliano de Paula foi preso por tráfico de entorpecentes. Foram apreendidos também uma motocicleta Honda CG 125 Fan, preta, a placa HEP 4549, uma caminhonete S10 azul, a placa GXW 5587, por serem produtos de procedência duvidosa, além da quantia de 574 reais em dinheiro que estavam com o Renato. Eu gostaria de ressaltar que chegaram diversas denúncias preliminares, que davam conta que Renato, além de praticar crimes de furto de gado na região de Ubarí, utilizava a renda obtida para adquirir drogas e fazer o comércio ilegal da substância, utilizando as dependências de sua propriedade para esconder as substâncias entorpecentes. Cabe agora às investigações da Polícia Civil, o inquérito que vai ser aberto, qualificá-lo também como ladrão de gado, né? Exatamente, inclusive teve diversas denúncias via 181, diversas denúncias via 190, e existia um clamor público por parte da população de Ubarí, falando que esse indivíduo estava envolvido no furto de gado. Eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante, meus caros internautas. Novamente aqui o e-mail do celular fez com que a polícia detectasse que o produto era produto de furto, que foi dia 14, agora a pessoa vai recuperar o seu celular. E uma outra informação foi a questão do motor que foi localizado lá. Eu quero deixar uma dica importante para os nossos internautas, o seguinte, se você tem qualquer coisa furtada, roubada ou perdida, quanto mais detalhe você colocar na ocorrência é importante. Por quê? Se a polícia militar fizer qualquer apreensão, é muito mais fácil de ser detectado que é um produto de furto. Agora nós temos um caso, mais um caso, aliás, resolvido com a ajuda das câmaras do projeto Olho Vivo. Um assalto a um taxista, que aconteceu aqui em Ubar, e graças às câmaras do Olho Vivo, os assaltantes foram descobertos e presos. Não é isso, subtenente Pampé? Isso mesmo. Foi no dia 17 de abril. A vítima, um motorista de táxi de 53 anos, relatou à polícia militar que, por volta das 17 horas e 35 minutos, estava em seu veículo estacionado no ponto da Praça Independência, quando aproximaram três jovens, que lhe solicitaram uma corrida para o bairro Pires da Luz. Um jovem de boné vermelho e blusa preta sentou-se ao lado do banco do motorista, e os outros dois, sendo um de boné vermelho e blusa clara, e um outro de blusa cinza e boné verde, sentaram no banco de trás. Quando o veículo estava próximo à entrada do bairro Fazendinha, um dos passageiros solicitou que o taxista entrasse neste bairro. Contudo, próximo à estação de água da Copasa, os jovens determinaram que a vítima parasse o veículo e, mostrando uma arma de fogo, aparentemente um revólver, anunciaram o assalto. Os cidadãos infratores subtraíram da vítima a quantia de R$ 211 em dinheiro, dois telefones celulares Samsung antigo, a chave do táxi fugindo do local logo em seguida. Imediatamente foram verificadas as imagens geradas pelas câmeras do olho vivo, momento em que os policiais militares identificaram os indivíduos, como o Wanderson Celestino de Souza, de 20 anos, Arlindo da Silva Júnior, de 19 anos, e Gabriel Bento dos Reis, de 22 anos, como autores do assalto. Ou seja, já tinham passagem pela polícia. Exatamente, já eram conhecidos no meio policial. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, fazendo essa ressalva, já que o Washington começou aqui, é o seguinte, na verdade, quando esses cidadãos estão ali na Praça da Independência, a pessoa que estava monitorando o olho vivo já desconfiou dos cidadãos infratores. E foi feito um zoom. Na verdade, até aquele momento, eles não teriam cometido o crime. Mas, neste momento que faz o zoom, as imagens ficam gravadas. Com isso, quando esse taxista aciona a polícia militar contra assalto, foi fácil identificar os cidadãos infratores. Os militares foram até a residência dos cidadãos infratores, sendo que Arlindo reside no bairro Rio Dourado. Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou a teoria e acrescentou que teria dividido o dinheiro do assalto, ficando com R$ 77,00, sendo este valor encontrado na gaveta do carto da casa de Arlindo. Também no quarto do autor foram localizados a camisa, a bermuda e o boné que ele usava no momento em que abordou o taxista no centro da cidade, conforme as imagens do olho vivo. Em seguida, os militares foram até a residência de Gabriel Bento dos Reis, o vulgo Biel Ciclone, residente também no bairro Dourado, que não foi encontrado em casa. Porém, seus familiares franquearam a entrada da polícia militar e, ao ser procedidas buscas, no quarto de Gabriel, foram encontradas as roupas que o autor usava no momento do crime, uma camisa cinza e um boné verde da Nike e o valor de R$ 74,00 encontrados dentro da gaveta da coma do quarto de Gabriel. Continuando as diligências, os militares foram até a residência de Wanderson Celestino de Souza Lima, o vulgo Sansão, residente no bairro Santa Bernadette, onde foi encontrado, na residência de sua irmã, a quantia de R$ 70,00 dentro de uma lata de mantimento. Ao ser questionado, Wanderson alegou que essa era a sua parte no roubo. Na casa também foram localizadas também as roupas que Wanderson usava no momento que abordou o taxista no centro da cidade, uma camisa preta com escritas brancas e boné vermelho. Os assaltantes alegaram que ficaram com o dinheiro e que Gabriel estava com a arma do crime e que ele ainda ficou com os celulares. Quanto à chave do veículo, esta foi jogada em um riacho logo depois do assalto. Wanderson Celestino de Souza e Arlindo da Silva Júnior foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil com os materiais apreendidos. Quanto a Gabriel, e a arma utilizada no crime não foram encontrados. Gostaria de ressaltar as passagens. Wanderson Celestino, ele tem uma tentativa de roubo em 2015. Gabriel Bento dos Reis, uma ameaça em 2017, umas vias de fato em 2016, uma tentativa de roubo em 2016 e um furto em 2015. E Arlindo não tinha nenhuma passagem registrada, mas foi reconhecido porque constantemente ele já foi abordado pela polícia. Quer dizer, três adolescentes, passagens pela polícia por crimes de pequeníssimo potencial ofensivo e dessa vez assaltaram taxista que já é um crime de maior potencial ofensivo. Não, inclusive Wanderson e o Gabriel já tinham uma tentativa de roubo. O Gabriel em 2016 e o Wanderson em 2015 também tinham uma tentativa de roubo. Eles já tentaram roubar já. E ao invés de se redimirem e de se integrarem à sociedade como cidadãos de bem, infelizmente insistiram na prática do crime. Inclusive, infelizmente insistiram. Gostaria de fazer uma ressalva, eu acho que eu cheguei até a comentar com você. Esse cidadão infrator mora no setor leste da cidade e ele tentou levar o taxista para o setor oeste para não ser reconhecido, mas graças ao nosso programa Olho Vivo que traz uma diferença e uma ferramenta a mais para a polícia militar trabalhar e uma ferramenta de segurança para a nossa sociedade. As câmeras do Olho Vivo nós conseguimos identificar os cidadãos e fraturas. E viva o projeto Olho Vivo. Agora, subtenente Pompeia, mais uma arma de fogo tirada em circulação, dessa vez na cidade do Esconde do Rio Branco. Isso mesmo. Foi também no dia 17, por volta das 17 horas e 56 minutos. A polícia militar recebeu uma denúncia dando conta que um cidadão estaria portando uma arma de fogo na praça da estação em Visconde do Rio Branco. De imediato, os policiais militares foram até a praça quando os policiais depararam com Tiago Jorge da Silva de 26 anos, mais conhecido como Tiago Mototáxi, que apresentou alguns sinais de nervosismo ao perceber a presença policial. Diante da fundada suspeita, aliada a denúncia anônima, os militares abordaram Tiago e, ao ser procedido à busca pessoal, foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo desmuniciada, marca Beretta, calibre 7,65 de uso permitido, com um carregador vazio. Em seguida, o 190 recebeu uma nova denúncia que o envolvido possuía outras armas em sua residência. Diante da situação e do fragante delito, somadas informações indicativas que Tiago possuía armas em seu domicílio, as equipes policiais deslocaram até a sua residência. Na casa, a esposa de Tiago franqueou a entrada, acompanhando as buscas domiciliares. Tiago indicou o local exato onde estava localizada uma mochila de cor preta, contendo um outro carregador vazio, dentro de uma caixa de madeira confeccionada para armazenar o armamento. Tiago assumiu a propriedade da arma, ele foi preso e foi conduzido à delegacia com a arma apreendida e os carregadores. Não foi encontrado mais arma na casa dele. Belo trabalho da Polícia Militar, mais uma arma de fogo tirada de circulação. Subteniente Pompei, uma curiosidade que nos trazem os internautas sobre a destinação final que é dada a essas armas apreendidas. Como é que a polícia procede nesses casos? O que acontece? É bom que os nossos internautas sabem que nós temos a Lei 10.826, que é a Lei do Desarmamento. Lá nessa lei, ela descreve o que tem que ser feito. Na verdade, essas armas ficam acauteladas na delegacia de polícia, com a polícia civil. Algumas que estão ainda em processo de inquérito, às vezes o juiz até os fóruns, até recebe e tem um local certo para guardar essas armas. Ao final de inquérito, ou quando o juiz vê que não é necessário mais essa arma, já foi feita a perícia, essa arma não precisa mais esperar, existem duas formas. Ela vai para a destruição, quem destrói é o comando do exército, o exército que faz isso, mas existe uma outra possibilidade. Qual que seria essa possibilidade? A Polícia Federal também faz essa destruição. Qual que é essa possibilidade? Se for uma arma boa, ela pode ser utilizada tanto nas polícias, quanto nas forças armadas. Mas existe um processo, esse processo é como? Essas forças armadas, ou a polícia, ela tem que fazer uma solicitação dessa arma, para que ela venha para a carga da polícia. Mas só que a gente tem um controle tão grande de arma no nosso país, que cada polícia, todas as polícias militares, ela tem que ter um número de arma específico. Isso é super controlado. Na verdade, a gente tem um número de arma específico, cada polícia tem um número de arma específico. Então, para que ela tenha essa arma, ela não pode ultrapassar esse número que está na legislação. Ou seja, os procedimentos são procedimentos adequados ao que diz a lei do desarmamento. Exatamente. Isso tudo está descrito lá na lei, se o nosso internauta quiser, tiver curiosidade, isso tudo está descrito na lei, como é feito. Então, realmente, é super controlado. Com a palavra da subtenente Pompeia, direto da Sociedade de Comunicação Organizacional do 21º Batalhão de Polícia Militar, imagens de Juliana Oliveira, Washington Ferreira, para o WebTVY. Nossa cidade está mudando. A Prefeitura de Ubar trabalha todos os dias por você. No bairro Coab, inauguramos o Centro de Artes e Esportes Unificados, Praça Céus, com anfiteatro, oficinas, quadra, biblioteca e muito mais. No Vila Casal, a quadra foi reformada e o CRAS ganhou uma nova sede, gerando mais economia e qualidade no atendimento. Não tem segredo. Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias, das oito às meia-noite, sexto e sábado até às seis da manhã, domingo das dezesseis à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site, www.webtvy.com.br.